Olha pessoal, estou voltando ao vivo, estávamos aqui conversando com a Sara, uma pessoa maravilhosa que está contando a história dela, ela tem 35 anos, aos 20 anos teve o primeiro cancro e depois teve um segundo cancro, primeiro de pulmão, depois de tireoide, está contando aí o que ela passou na vida e agora estava dizendo como ela me conheceu, parece que ela ganhou um livro de uma amiga dela, só que aí a live caiu, tentando acabar com essa informação certa que a gente passa para as pessoas e eu não consigo entender. Oi Sarinha, tudo bom? Foi aquilo? Caiu por causa daquele... Não, não, a live desapareceu. Não sei, estão tentando nos calar, eu acho que é isso, Sarinha. Mas eu estava falando então para as pessoas, você estava contando essa história, 35 anos, agora uma filha linda, de 5 anos, 2 cancros, o primeiro aos 20 anos de pulmão, depois um cancro de tireoide, muito refluxo, problemas digestivos, foi recomendado para você remédios, mas você falou, não quero tomar isso, vou tomar as regras da minha saúde. Neste momento, quando a gente está preparado, caiu o meu livro na sua mão, você começou a ler, gostou, não acreditava no jejum, como a maioria das pessoas acha que o jejum é passar a fome e ficar doente, etc., você começou a praticar o jejum e aí você estava nessa fase e aí como é que foi? Se sentiu bem? Me senti bem, sim. Portanto, eu estou em jejum agora, por exemplo, só vou comer depois da live. Sinto-me... Claro que tive ali um período de adaptação inicial, que é normal, não é? E agora aquela pessoa que estava sempre a comer, é normal, 3 em 3 horas, como aquilo que é sempre recomendado, mas sinto-me bem, sinto o treino em jejum, faço a minha vida normal, trabalho, não tenho problema nenhum. Portanto, eu comecei o mês, portanto, acho que foi em 15 de junho e eu já perdi, portanto, nem um mês e meio, estamos a falar nem sequer do mês e meio, já perdi 10 quilos. 10 quilos? Eu não tenho fluxo. E passou o refluxo? Passou. Passou. Impressionante, não é? Mudei a minha alimentação. Impressionante, realmente, impressionante. 10 quilos e você é longe em linha, não é? Você nem sei porque você estava com esse excesso de peso todo, não é? Você até... Agora você já está no seu peso ideal? Sim, eu acho que sim. Pelo menos sinto-me bem. Assisti dois números de calça, por exemplo. Sinto-me bem. Acho que ainda vou perder mais, não é? Mas o que eu fiz, basicamente, foi mudar a minha alimentação. Portanto, aquela geração alimentar, onde eu como, eu cortei, portanto, até acho que foi aula que o doutor Rodrigo deu ontem. Portanto, eu risquei muitos alimentos que eu comia, produtos alimentícios, não é? Da minha... Da minha... Daquilo que eu comia. Passei a comer coisas que eu nem sequer... Eu nem sequer sabia que existia o feijão azuque, nem o feijão mungo, nem nada dessas coisas. Portanto, passei a introduzir alimentos que eu não conhecia. E há coisas que eu cortei mesmo. Portanto, há outras que eu vou comer de forma recreativa, não é? O senhor também tem... Também... Eu percebo que o doutor também não é fundamentalista, não é? O senhor também, de vez em quando. Mas há coisas que eu cortei mesmo, como os enchidos. Portanto, isso é... Com certeza. Depois que você tira, você não tem mais vontade nenhuma de comer, não é? É, Sarinha. É assim. Eu tenho certeza absoluta. Ouve o que eu estou dizendo hoje na live. Depois, um dia, você pode me cobrar. Você nunca mais vai passar pelos estresses que você passou. Se você manter esse mindset, deixando o seu corpo com o combustível certo, colocando os alimentos certos de uma forma diversificada. É o que eu falo. Muitas vezes eu falo assim, ah, doutor, já ouvi falar muito desse negócio de alimentação plant-based, mas as pessoas fazem e não funciona para ninguém. Eu falo, fazem o quê? Ninguém faz plant-based. Plant-based é isso que você está falando. É colocar esses alimentos que as pessoas nunca ouviram falar. Arroz vermelho é suplemento para tratar o colesterol. Eu tenho um mês e meio que não como arroz branco, por exemplo. E nem massa. Massa como integral e o arroz é vermelho ou é preto. Exatamente. Você passou a comer comida. Deixou de comer produto alimentício, parou de colocar areia no seu motor, começou a botar um óleo aditivado e o seu corpo começa a funcionar muito bem. O que você estava antes fazendo era colocando venenos no seu corpo que não só estavam te dando um sinal. Naquele momento de aquilo que está fazendo mal, os seus refluxos nada mais é do que isso. É você aumentando a acidez do estômago. É o seu corpo todo tentando eliminar coisas erradas que você provavelmente estava colocando. Nesse momento, você dá intervalo para o seu corpo se reparar e funcionar bem. São os intervalos de jejum. E depois, quando você coloca a comida, você coloca a comida de verdade. E aí você tem toda a máquina funcionando muito bem. É tão simples quanto isso, cara. A coisa é difícil. O que eu noto, portanto, isto não é uma caminhada, não é? Eu tenho noção que isto é um processo. O jejum eu tenho notado que dá imenso jeito. Por exemplo, eu quando vou às festas da minha filha, eu levo a minha comida. Levo um futeu checo, levo sempre a minha comida. Quando não tem nada que eu possa comer, eu não como. Pronto. Eu só também. É tão simples quanto isso. E outra coisa, a minha conta de supermercado, desde há um mês, de mim, mil para metade. Portanto, eu acho que eu acho cheio também. E você começou a comprar alimentos mais orgânicos, mais naturais. E há coisas que eu cortei. Aquelas tostas de milho, que eu não deixei de comer isso. Iogurtes. Aquelas coisas todas. Eu cortei. Ah, proteína. Eu cortei também a carne, não é? Eu como muito pouca. Ou vou para o tofu. Ou então faço uma marmita só. Portanto, a ideia de que a proteína só vem do animal, pronto. Então, eu tento compensar com outras e sinto-me perfeitamente bem. Aninha, é o que eu estou falando. Você realmente, parabéns. Eu fico mesmo emocionado com o seu testemunho. É um testemunho muito forte, né? Ter dois cancros, né? O primeiro cancro era uns 20 anos e um cancro grave, né? O cancro de pulmão é um cancro realmente perigoso. Você teve que tirar metade do seu pulmão que você falou, né? E depois o cancro de tireóide também, que é um cancro que compromete muito o nosso metabolismo. Você retirou a tireóide toda, foi? E aí, tive que tirar. Eu tinha doença de Graves antes e, no fim, já tinha uma doença autoimune. Pronto, foi por isso que eu descobri o cancro. No fim de fazer medicação, já estava tudo bem, mas apareceu aqui um nódulo estranho. Fui ver e, pronto, aí tive que tirar tudo. Tratei a autoimune, porque eu tinha uma doença autoimune que atacava. Não tendo a tireóide, resolvi essa parte. Mas, pronto, é sempre uma operação, não é? E tem sempre uma medicação todos os dias e, pronto, eu não deixo de terapia. Assim que fiz. Então, você é muito forte, é muito importante esse seu testemunho, Sara, porque você é uma pessoa que passou por dois cancros, hoje não tem a tireóide e teve esse resultado fantástico de melhora de todos os parâmetros da sua saúde, né? E chegou ao peso que você deseja nessa história toda, pra mim, ou de menos. E eu garanto pra você, Sara, com essa abordagem que você está fazendo hoje, diminuindo o excesso de proteína animal, fazendo intervalos de jejum, colocando muita fibra e fitoquímicos no seu corpo, eu garanto, você nunca mais vai ouvir falar sobre cancros na sua vida. Mantenha esse mindset, porque eu tenho certeza. E eu sei que você falou, né? E hoje eu me preocupo com isso, porque eu tenho uma filha de 5 anos. E é verdade. E hoje o que acontece com muitas pessoas, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com a coisa estética, do peso, etc., mas não notam que o corpo está num processo altíssimo de proliferação. Não, não, na verdade, o que me fez entrar no mês, na placa, e o que eu acho que o livro do doutor é que eu acho que a perda de peso é uma consequência. Eu, pra mim, este livro é sobre saúde. Eu acho que toda a gente, mesmo que eu não quero fazer saúde, acho que devia adotar este... Eu já ouvi muito isso. Eu li outros livros sobre saúde, antes, sobre alimentação. Eu cheguei a ler, eu leio muito sobre isto. E o que me fascinou no livro do doutor é que o doutor preocupa-se que a pessoa perceba realmente o que está por trás, daquilo que come, daquilo dos benefícios do jejum. Então, portanto, e foi isso que me fez ir para este caminho. Foi só muito... É, claro, né? Eu tenho que explicar para as pessoas o que está acontecendo, por que ela tem que fazer aquilo, etc., né? Não sou nenhum autoritário, como eu falo, faça isso e não tem explicação lógica. Inclusive, eu só desejo que as pessoas realmente façam as coisas que eu preconizo quando elas entendem o motivo pelo qual elas estão fazendo. Entendeu? E isso faz com que gere muito mais comprometimento e muito mais consistência. E é isso. Depois que passa essa primeira fase, né? Que é uma fase de mudança, né? Porque as mudanças são sempre difíceis. Mesmo que você mude para um país melhor, a fase inicial vai ser difícil, né? Porque é uma mudança de vida. Você está saindo daquela sua zona de conforto. É o início de conforto. Estou contando muito grande. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Então, por isso é que eu tenho que explicar para as pessoas, né? O que é que está por trás daquela mudança e também tem que mostrar o que é que vai acontecer a longo prazo. Então, com esse mais... E a parte da compulsão alimentar também é tudo verdade. Também dizem isso tudo. É claro. Eu estou a ver. Eu olho para as coisas e não... Pronto, está ali. Não sinto necessidade de comer aqueles produtos, né? Uma pessoa está sempre a ser bombardeada com eles em todo lado. Não sinto necessidade. Portanto, isso... Sarinha, você... Estou mais e menos. É que você vê como é que o nosso corpo é uma máquina de reparação, né? É muito pouco tempo e já tem um resultado tão fantástico. E é assim, Sarinha. Você agora faz parte da família MES. Então, eu estou aqui para te ajudar para sempre. E eu faço até questão de que você sempre vai me dando feedback de como você está, como você se sente. Mas é o que eu digo. Eu garanto. Mantenha esse mindset que você vai ver a sua filha crescer, ter filhos e netos e bisnetos. Você vai estar aí durante muitos, muitos anos, graças a Deus. Porque o que aconteceu com você é passado. Agora é uma nova Sara, né? Com um novo mindset, um novo comportamento. Se você voltasse para os seus hábitos errados quando apareceram os problemas, aí é a mesma Sara com os mesmos hábitos. Você vai ter o mesmo problema. Mas a Sara, com outros hábitos, mesmo que você tenha uma predisposição genética muito grande a esse tipo de câncer, eu não sei. Mas realmente aparecer um câncer de pulmão aos 20 anos numa pessoa que não é fumante. Não é nada normal. Então, você deve ter alguma predisposição aí genética. Mas que essa predisposição não determina nada se você não deixar ela se manifestar. Isso é que é muito importante, entendeu? Então, agora, você mantendo esses hábitos, garanto para você, Sarinha, estou aqui, palavra, doutor Rodrigo, que você nunca mais vai ouvir essas palavras na sua vida, tá? Mas mantenha esse foco, esse mindset. Parabéns do fundo do coração. Então, você é aquele testemunho que eu tenho certeza aqui que deixou metade das pessoas que estão assistindo, quase 200 pessoas, metade arrepiada, tá? E motivados a se transformar. Porque, como eu falei, se você, com dois cânceres, nova, sem tireoide, conseguiu esse resultado, né? Só quem não consegue, só não consegue quem não quiser. Então, Sarinha, do fundo do coração, obrigado por você ser tão maravilhosa. e por ter participado aqui da nossa live especial, tá bom? Beijão do fundo do coração. Obrigada. Beijão para todos. Obrigado. Beijinho para filha, maridão e para todo mundo. Tchau. Obrigada. Gente, como caiu a live, e ela vai ficar guardada agora essa segunda parte, né? Que eu acabei fazendo o resumo e a Sara falou de novo também das coisas. É só para falar. No Insta, quem ganhou o passatempo de hoje foi a Rita Cardoso e ela fez um testemunho irônico, fantástico. Ela fez um testemunho assim, eu não sei se vocês viram no Insta, mas ela falou assim, se você quiser, se você puder comer de três em três horas, se você puder comer alimentos light, se você puder comer alimentos sem glúten, se você quiser comer bastante proteína animal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, faça isso. Só que você não vai ter saúde e você não vai conseguir emagrecer. Se você quiser emagrecer com saúde, faça tudo ao contrário. Ela fez um testemunho fantástico e meio irônico e eu adorei. E o outro foi da Cândida Vieira, no Facebook, que ela, além de escrever todos os itens que fazem atrapalhar o nosso processo de emagrecimento, ela também fez um gráfico. Ela fez de forma gráfica, em desenho, todos os hábitos que a gente deve tirar do nosso corpo. Então, ela fez um testemunho lindo que eu vou até publicar agora, quando terminar essa live. Eu vou publicar no meu stories a imagem que ela fez mostrando de uma forma gráfica quais são os erros que comprometem o nosso emagrecimento. Então, lembrar, gente, quem quiser pode colocar a palavra inscrição que pode participar ainda da maratona. Pode assistir a aula número 1, que vai ficar no ar, até começar a aula número 2, que é hoje, às 9 horas de Portugal, 17 horas do Brasil. Está em 5 da tarde o Brasil, 9 da noite Portugal. até lá. Vai ficar a aula disponível no YouTube, tá? Basta colocar aqui inscrição, que manda-se o link. A aula está no YouTube, Rodrigo Ayubi, pode acessar lá também. E aí, depois, a aula sai. E a gente vai ter hoje o encontro da aula número 2, da nossa maratona, em que eu vou falar como é que é o óleo que lubrifica o nosso motor. Eu ontem falei da areia, que faz o nosso motor ficar travado. este é o processo de emagrecimento saudável. Não é ficar olhando para as calorias do seu prato, não é ficar olhando ai, mas tem muito carboidrato, tem pouco carboidrato. Foca na máquina. Faça seu corpo ser uma máquina de queimar gorduras, de produzir energia, de se reparar, de funcionar bem. É isto que a gente tem que fazer. Não adianta você restringir calorias e você ter lá o motor cheio de areia. Então, a gente tem que limpar essa máquina. E o MES, ele se propõe a fazer isso. Mexendo na sua bioquímica, mexendo na sua fisiologia hormonal de uma forma natural e saudável. E para melhorar de uma forma prazerosa, que seja altamente executível. Vocês viram agora, não é o Dr. Rodrigo que está falando, foi a Sara que acabou de falar, passando por várias adversidades, dois cancros, retirada da tireoide. Ela fez o MES e se sentiu muito bem logo no início. Acabou com o refluxo dela e hoje ela se sente uma nova pessoa e por não ser uma dieta da moda, o que ela falou? Eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Deu para entender? Mudança de paradigma, mudança de mindset, de hábitos de vida e você tem a transformação. Isso é o MES. Espero todo mundo hoje na aula número 2, às 21 horas de Portugal, 17 horas do Brasil. Beijão, gente. Muito obrigado por mais uma live maravilhosa e nós nos vemos mais tarde. Tá bom? Beijo. Beijo.